E tem que falar ziraya no final, mais uma vez Não esquece no último final, falar ziraya Vira para o outro lado, vira para o público Vira para a gente No final fala ziraya A gente vai decidir por só uma desfalma Vai batendo a palma para quem for melhor Então primeiro todo mundo vai fazer? Vai todo mundo fazer Pode ser um, dois, três já Aí a gente vai fazer a pose Fala ziraya Um, dois, três e Vai fazendo a pose Desce Aí E gira ela de final Aí ó Ok Aí Então aqui primeiro Para ele Para ele Ela E ela Vem aqui com eles Parabéns Obrigada a vocês Tá anima, mataram um pouquinho Tá anima, mataram um pouquinho Obrigado Vi palma da tocha Ah, que grau Uma estrela a cada um Ah, tem autógrafo dentro do tecido aí. Aê, mais uma palma de palma, Rodrigo. A tostância está querendo, cara. Tem mais uma aqui.